Vamos ver o escanteio aí, o deslilo, tava livre pro cabeceio. Igor, o lateral esquerdo do ABC, teve a chance de abrir o placar, ele subiu completamente sozinho na segunda trave. Tonhão fica com ela, afasta mal, deu do pé do Tardelli, Juninho Tardelli pro Cascata, pode devolver, um bolão pro Tardelli, rolou pro Pardal, na trave, voltou Juninho Tardelli, perdeu! A melhor chance do América do Clássico até agora, bola na trave do Pardal e quase que o Tardelli confere no rebote. O Ares tenta levar no fundo, o Mike não sai da cola, o Ares passou como o Guiz, bateu direto, o Tiago Braga fez a defesa! O Ares passou como um trator, trucidor! Cobrança autorizada, Igor Leite levanta, passou e quase foi o Olímpico! Muito veneno nessa cobrança do Igor Leite, é tiro de meta! Olha o Igor, recebe o Alisson, será que vai daí? Vai, o Alisson! Tiago Braga foi buscar no cantinho, do meio da rua! O Alisson, calcanhar espetacular pro Igor, lá vem cruzamento, pintou, gol, gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Do ABC! Adriano Alves contra! Infelicidade do zagueiro do América, ele foi pra cortar o cruzamento do Igor, pegou, e mandou pro próprio gol, matando o Edson, se apavorou com a chegada do Fecim! O ABC dando a saída, começa o segundo tempo do Frasquerão! E esse canteio pro ABC, Baçosa autorizou, lá vem Igor Leite, fechado, vai sobrar pro Samuel, o goleiro largou, vai dar rebote, chegou, no pessoal! Maxwell quase fez o segundo! Ó, dividida, ganhou o Fecim, Erivelton, a abertura é boa, Ares cruzou, bateu, perdeu o Fecim! Olha a bola, Maxwell lançou o Alisson! Nada por cima! E já é a terceira chance clara de gol, que o ABC desperdiça do segundo tempo, tá criando chances pra matar o Clássico! O Alisson, pé direito na cobrança, por baixo! Gol! Do ABC! O Alisson! Uma pancada no meio do gol, e o Thiago Braga aceitou! Termina o Clássico do Frasquerão! O ABC dá o troco na derrota na primeira fase do primeiro turno, ganha por 2 a 0 e fica a um passo de ser campeão do segundo turno e campeão direto do estadual, porque já venceu o primeiro! A gente tá revendo os gols do jogo, o gol contra o Adriano Alves no primeiro tempo e depois do segundo tempo, o Alisson de falta com a falha do Thiago Braga! A gente tá revendo o segundo turno e 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 o